O que está em casa do Plamento, não só da região, mas também da própria instituição que está a visitar, do qual também já foi aluno, para um secretário de Estado que tem um pôr tão importante ligado ao desenvolvimento da economia da região, qual é a visão que tem hoje em dia acerca da importância de uma instituição de ensino superior? Ora, uma instituição de ensino superior é determinante para a economia regional e para a economia nacional. Eu julgo que os institutos politécnicos e as universidades do interior têm tido um papel determinante no desenvolvimento económico e social de todo o território. Essa transferência de conhecimento que se foi fazendo ao longo destes 38 anos no Instituto Politécnico de Castelbranco é hoje bem visível na nova realidade que temos no agroalimentar, na área das artes, na área da música. Esse conhecimento está no território, foi transferido e há hoje também uma produção de conhecimento feita em função das necessidades de cada território. A maior parte das pessoas que se deslocam hoje das áreas metropolitanas para o interior vêm por esta via, por via do ensino politécnico e do ensino universitário, acabam por vir estudar para estes territórios, acabam por arranjar emprego, acabam por até casar eventualmente muitos deles e é um ótimo veículo para trazer pessoas do litoral para o interior e há também por essa via um trabalho, tem feito um trabalho importante também na correção desta assimetria regional. Neste orçamento de Estado, neste novo ano letivo foram aumentadas 25% das vagas no interior precisamente nessa perspectiva e reduzidas nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e há também uma majoração na dedução dos agregados familiares para quem vem estudar para o interior precisamente na perspectiva de fomentar, obviamente, e de ajudar as instituições de ensino superior e politécnico do interior, porque eu julgo que é por aí que passará obviamente também grande parte do rejuvencimento e da atividade económica destes territórios. Algumas autarquias destas regiões também estão a apoiar alguns locais para precisamente ingressarem nestas instituições? É verdade, eu filo enquanto Presidente da Câmara, filo com muito gosto e com muito orgulho e eu acho que é importante, no fundo, é uma questão de solidariedade institucional para com a região, com agentes do desenvolvimento da região. Legenda Adriana Zanotto